Hum, tem nautos no time, mano. Será que funciona esse boneco hoje em dia? Ai, 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 Caju, vambora. Sabe o que é bom contra esses bonecos aqui, galera? Fiddle. Principalmente a Kali, né? Contra o Mordeca eu também até que gosto. Se eu conseguir dar o Parma CC nele, né? Ele não faz nada. Acho que é Fiddle mesmo, hein, mano? Pra honrar o Monochampion nosso, né? Elise. Só que essa Elise ia ser first time, né? Mas eu quero aprender ela. Vamos ver. Ó. Será que é o Jimmy de Tarik, mano? Se for o Jimmy, fudeu, tá ligado? Líder, era ok também. Aqui é Fiddle, viu, galera? Tryhardt com o Monochampion. E, mano, eu preciso muito ir no banheiro mijar, mano. Vocês segura aí? Se vocês segurar o Milde, mano. Nossa Senhora. Olha que eu sei que eu tô atrasado. Ihu! Puta aí. Ski, né? Tá. E agora, hein, mano? Deixa eu pensar aqui. Startar aqui, mano. Bora. Em breve, viu, Goizinho? Ai, é sério? É sério? Por que que isso aqui tá acontecendo? Por quê? Por que que isso rolou, mano? Mordecaiser, mano? Nível 1? Ué, por que que isso aconteceu? Mano, o cara tem um Yorick top. Ó o tanto de XP que o Yorick top do cara tá perdendo, ó. Ó o tanto que foi o Worf pro Yorick fazer isso, ó. Ó o Yorick tendo que dar a volta. Ó o tanto de Minion que o Yorick vai perder, mano. Pela brilhante ideia do Mordecaiser, né? E o Mordecaiser ainda ficou nível 1, mesmo roubando a galinha. Obrigado, viu, Mordecaiser? Você me ajudou a limpar a galinha mais rápido. E eu nem precisei tá lá pra esmaitar ela, né? Esse Mordecaiser, galera, ele é um brother, beleza? Ele é um camarada que estudou comigo na escola, certeza. 100%. Aí ele tá fazendo a boa pro Tch agora, né? E melhor ainda, o Mordecaiser tá me deixando mais perto da bot lane pra eu poder dar uma kill pro Draven. Mas esse cara é gente boa demais, ó. Vamos lá, dá aqui pro Draven agora. Tampo o mapa? Hoje é domingo, galera. Tá liberado o mapa. Pode dar gosto aí, fica à vontade, mano. Domingão tá liberado, tá liberado. Ah! Alã! Quem encaju? Agora eu morro pra ele, bota a fé. Por favor, não tenha flash, Mordecaiser. Não flacha, Mordecaiser. Não flacha. Meu Deus, ele flachou! Ele é um camarada que estudou comigo na escola, certeza. 100%. Aqui em Goiânia foi o worth isso aqui. Aqui em Goiânia foi o worth. Só não vê quem não quer, mano. Só não vê quem não quer, mano. Em Goiânia isso aqui valeu a pena, mano. Não sei se valeu a pena, não, mano. Você vai morrer, velho. Você vai morrer ficando aí, velho. E aí, galera? 3 skill pra Diana valeu a pena, mano. Ó. A wave dela ficou ruim, infelizmente. Ele vai ter que dar um B safe. Ah! Tá bom, mano. Diana de eletrocutar ainda saindo na frente, tá ligado? Tá muito bom, mano. Falar que foi o worth. O cara startou na minha jungle, tem 19. Eu tô com 20. Aqui eu tô ganhando. Aqui eu tô em paz mais uma vez, mano. Ó. É um de diferença. Um centímetro faz a diferença, cara? Não, eu vi que ele. Faz a diferença? Vem especial aí. Faz, não faz? Então, maravilha. Aqui foi o worth. Beleza? Não, tá aqui não, amigão? Aí, obrigado. Só pra acelerar aqui, né? Agora o red da Diana vai roubar o bagulho. Imagina. Quase. Matei o farm só, né, galera? Mordecais com certeza tá farmando também. Vamos deixar o jogo um pouco mais slow. E é isso. Uh, olha a Diana como vai. Com três kills. Ô, que heróis. Ô, que heróis. Traga essa mulher pra nós. Caralho, Diana. Caralho, Diana. Ele tem família, Diana. Ele tem família. Nossa. Nossa. Nossa, galera. E aí, foi o worth ou não foi aquele early game? Ih! Sei não, hein, Mordecaiser. Sei não, hein, Zé. Ô, que heróis. Aqui, barricadinha. Dá B aqui em estilo ainda. Vamos pra base em paz. Farmar a minha galinha, galera. Que tá nascendo mais rápido. Graças ao favor que o Mordecaiser fez pra mim, né? Quem lembra do favor que ele fez dando aquele late invade junto com o Yorick, né? A minha galinha já nasceu nível 3. Vamos lá. Coisa linda. Mordeca humilde, mano. Esse é o melhorzinho que tá tendo a ele, viu? Esse cara é gente boa, né? Bom, agora eu pego nível 6. Dá pra apertar R top ali. Acho que pode ser uma boa. Ou eu afundo o mid, né, mano? Ih, mata essa cara de novo, velho. Vamos sentir no movimento, basicamente, né? As galinhas tem nível? Tem, pô? Todo campo da Django tem nível. Ó, vou clicar no Golem. Ele tá 6 ali. Esse 6 é porque ele tá... Ele tá... É o terceiro respaldo, tá ligado? O primeiro é nível 1. O segundo é nível 4. O terceiro é nível 6. O resto é whatever. É só pra... Só pra mostrar que tem, tá ligado? Ó, o sapo. O nível 6 também. É o terceiro sapo dele up. Aí, basicamente, quanto mais você farmar Django, mais XP ela dá. Fraga? Baseado no level médio do time. Pior que tem esse mistério aí mesmo, mano. Depende do nível do geral, né? Dá pra fazer uma brincadeirinha legal aqui, galera. Se liga. Será que tem dano? Hum. Tem nada, né? Bobeira. Bom, Dreivão fez um V2 bot. Vou tacar a arauto pra minha Diana que já ficou fedada. Aqui acabou, viu, galera? Sem querer zicar. Terceira vitória do dia. Vamos nessa. E relaxa que o Mordecai está fazendo o dragão, viu? Relaxa. Relaxa. Deixa ele fazer o dragão dele lá. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Queria roubar isso aqui, hein, Diana? Mas sem você é meio um elm. Vai matar ninguém, Mordecaizer. Ninguém, titio. Eita, pô! Vai matar, sim, o Nautilus. Mas não foi o Mordecai, então foda-se. Como saber por qual lado da jungle começar? Mano, depende de onde você quer dar o primeiro gank, né? Eu gosto de pensar assim, saca? Só que igual esse jogo. Esse jogo eu fui forçado a startar bot, né, mano? Porque eu tomei leite invader, véi. Então vai ter jogos que você vai ter que adaptar, como foi esse, né? Mas eu gosto de pensar aonde eu quero dar o primeiro gank, entendeu? Queria ir ali, hein, mano? Vamos lá, Nautilus. Pera aí, ó. Merda, não tem pistouro. Vou ter que dar a volta, véi. Salve, Marquinhos. Nós aqui de novo. Acho que eles matam, né, mano? Quase. Valeu, Tufão. Obrigadão pelos 13 meses, viu, meu lindo? Mano, eu queria muito... Conseguir roubar esse golem sem morrer. E a Karitania e o Mordecaizer também, tá ligado? Também que eu tenho essa segurança do meu lado aqui, né? Esse Nautilão, ó. Olha lá. Salve. Valeu, Vinícius. Obrigado pelos três meses aí também, viu, garoto? Vambora. Vocês viram eu mandando joinha na diagonal aqui, galera? Falando com a live, ó. Se eu levantei o bracinho assim, ó. Pra fazer um joinha na diagonal. É pra confirmar que eu sei que o almoço tá pronto, tá ligado? Abriu a porta ali, é meio-dia? Tá pronto o almoço. Almoço e vídeo, né? Tamo decidindo. Opa. Ah, sério que eu voltei na ult do... Do Tarek, mano? Mas tá sus. Brilhando em vida, sorrindo à toa, só vibrando amor e paz. Galera, mais um codiguinho do Dezica. Ele tá mimando os senhores, beleza? O que é isso que a Diana fez ali, mano? É, GG. Só não vê quem não quer, hein, velho? Os caras podiam fazer o favor de dar FF aos 15, hein, mano? Será que eles têm essa humildade? Ou o Iori que vai dar não no FF lá, né? Didi, galera. Nice. Bem jogado, hein? Bom. Tiramos a inhaca das primeiras do dia lá, né? Tamo ganhando tudo aqui agora, ó, velho. E não decidi ainda se eu vou almoçar. Que merda, hein, velho. Tô na dúvida aqui, viu, família? Nossa, que dúvida, galera. E agora, hein, tropa? Almoço assistindo o CBLOL, então. Tá ligado? Paga de humilde? Vou pagar, velho. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.